Na anamnese, vocês não detectaram nenhuma alteração no exame físico, tá? Quer dizer, vocês começaram a anamnese e não tinha nenhum indício de estresse ambiental e nem de alteração na dieta. No exame físico, o paciente de vocês também não tinha alteração, tá? Então, lembrando que vocês vão aplicar esse diagrama, vocês vão ter ele gravado mentalmente, depois a gente vai publicar ele lá no Instagram, vocês podem salvar e consultar na hora da necessidade, mas vocês têm que ir traçando esse plano baseado na anamnese, na história clínica e no exame físico de vocês, um exame físico top, bem examinado, tá? Com o estetoscópio e achar que fez o exame físico completo, tá? Ou colocar o termômetro, avaliar a temperatura e acabou o exame físico, tá? Então, é exame físico completo. Então, não tem estresse na história, não tem alteração na dieta e o exame físico tá normal. Outra coisa que é importante avaliar é se o paciente tá conseguindo achar o alimento, tá? Uma das grandes causas de anorexia, quando um paciente está aí, não tem nenhum outro sinal clínico, nenhuma outra alteração clínico-patológica, é perda de olfato, tá? Então, ah, como que um animal pode perder um olfato? Por exemplo, síndrome vestibular central pelo vírus da sinomose, que pode acometer só essa área, sem outros sinais clínicos. É lá que nasce o nervo olfatório. Então, a gente pode ter alteração no olfato, sem outros sinais clínicos, tá? Trauma cranioencefálico com lesão de nervo olfatório, uma meningoencefalite, ainda sem outros sintomas, mas pós-trauma, e às vezes é bastante tempo pós-trauma, pode ser uma causa, tá? Neurite de trigênio também pode ser uma causa de dor, a gente já vai ver um pouquinho sobre isso, mas o segundo ponto, então, excluir o estresse ambiental, excluir a alteração na dieta, não tem outro sinal clínico, vai pra avaliar o olfato desse paciente. Geralmente, o olfato a gente avalia no primeiro contato com esse paciente, né? Então, o paciente entra no consultório explorando o ambiente, cheirando os cantos, tu já sabe que o olfato dele tá ok. Mas muitas vezes essa questão pode ficar obscura aí nesse momento, tá? O Ricardo Bernardo trouxe uma observação, disfunção cognitiva também pode causar anorexia, pode causar anorexia e pode causar principalmente confusão mental, que esses pacientes esquecem se comeram ou não comeram. Então, e com a idade também pode ter uma perda olfatória, né? Então, os pacientes geriátricos, idosos, a gente tem que considerar isso também como causa de falta de interesse pelo alimento. Vocês já devem ter ficado gripados, quando a gente fica gripado e fica com congestão nasal, nariz entupido e não sente o gosto do alimento, perde a vontade de comer, né? Tem todo o fator inflamatório da doença sistêmica, que é uma gripe, mas quando a gente perde o olfato, fica chato comer. Não dá vontade. Pelo menos pra mim não dá muito. Então, rinite, que é uma doença que não tem sinal sistêmico, você perde o olfato, perde o paladar, acaba perdendo o interesse em comer. Não tem graça comer sem sentir o gosto, né? Isso é mais forte ainda pros nossos pacientes cães e gatos, porque o olfato deles é muito mais desenvolvido que o nosso. Então, isso que o Ricardo colocou é importante também. E pensar que nos geriatras a gente pode ter uma perda de olfato secundária à senilidade mesmo, à idade, tá bom? Tchau, tchau, tchau.